Cara, existe um conflito em Gaza? Existe. Existe um problema muito sério em Gaza? Existe. Mas a realidade é que morrem muito mais pessoas no Brasil do que nesse conflito em Gaza. Ah, Fábio, percentualmente lá é pior, concordo com você. Mas o Lula não é presidente de Israel ou presidente de Gaza. O Lula é presidente do Brasil. O Lula disse que eu quero sentar com um amigo. Se alguém me disser que tem um amigo que conhece os líderes do Ramaz, eu quero conversar com ele. Pode ser quem quer que seja. Ô Lula, você é amigo do Ramaz. Você não precisa dizer que alguém tem que dizer... Não, você é amigo do Ramaz. Você, vários deputados petistas, escreveram a cartinha dizendo que Ramaz não é um grupo terrorista. Então você é amigo. Então você pode sim sentar com o Ramaz e fazer isso. Só que a pergunta que nós brasileiros queremos fazer é o seguinte. Em vez de você sentar com a liderança do Ramaz para ajudar em Gaza, por que você não senta com a liderança do PCC, a liderança do Comando Vermelho? Você e Flávio Dino vai lá na Maré, senta numa mesa de bar, tomando uma brama, junto com a liderança do PCC, a liderança do Comando Vermelho, e tenta parar a guerra que tem no Rio, meu amigo. Ué, para a guerra do Rio de Janeiro. É isso que o povo brasileiro se importa. É claro que a gente ora para o pessoal lá. Claro que nós não nos importamos. Mas dentro da nossa casa temos um problema que é maior do que o que está acontecendo. E é o problema do Brasil. Então por que você não senta com seus amigos do PCC, os amigos do Comando Vermelho, e resolve o problema no Rio de Janeiro, caramba? Ué! Não está querendo ir lá resolver o problema? Tomar uma cerveja com o Putin? Está querendo resolver o problema com o Ramaz? Senta com o pessoal do Comando Vermelho, a liderança do Comando Vermelho, a liderança do PCC, comando uma cervejinha gelada, e resolve esse problema do Rio, porque o Rio está uma guerra. Bahia está uma guerra. Bahia está igual o pessoal aí falando. Bahia. Bahia é o exemplo. 74% votaram por Lula. Bahia é o estado mais perigoso hoje no Brasil. É um dos estados mais pobres do Brasil. E culpam Bolsonaro. Você fala, mano, vocês têm um governador petista há anos. Todo mundo é PT no governo. Vocês só votam para o PT. E o culpado é Bolsonaro? O culpado é Bolsonaro de que a criminalidade cresceu? O culpado é Bolsonaro de que a miséria está aumentando na Bahia? Mas vocês, por anos e anos e anos, só votam no PT. Cara, não aprende que não vai funcionar desse jeito? Mas é a manipulação. Então nós precisamos lutar contra a manipulação. Nós precisamos lutar contra a manipulação. Entendeu? Então é fato que eu e você precisamos fazer um trabalho melhor. Por quê? Porque o Lula manipula as pessoas e as pessoas estão sendo enganadas. Então eu e você precisamos alcançar essas pessoas e abrir os olhos deles para eles verem que, olha, isso não é bem assim como o Lula está contando, tá? A história não é assim. O Lula quer dar uma de Mandela e ganhar um troféu, o prêmio Nobel. Por isso que ele está querendo acabar com a guerra na Ucrânia, querendo acabar com a guerra em Gaza, querendo... Porra, e a guerra dentro de casa, ô seu vagabundo? E a guerra dentro de casa você não resolve, não? Por quê? Porque não chama atenção internacional? Você não vai disputar para o plebinho dobel da paz se você resolver o problema dentro de casa? Só que a grande mídia está vendo isso. E a grande mídia é o sistema. E eu já falei para vocês, e eu sei que muitos de vocês não conseguem ver ainda, mas, mas, eu vou acertar mais uma vez. Eu sei que tem gente que fica com raiva, rapaz. Tem gente que assiste a nossa live torcendo para que eu erre. Porque eu falo as coisas e o cara, não, não é possível, ele vai errar essa. Aí a gente vai e acerta de novo. Aí o cara fica a pé da vida. E eu estou falando que o sistema vai se voltar contra o Lula. O sistema vai se voltar contra o Lula. Entenda isso. O sistema vai se voltar contra o Lula. Não é que o sistema vai apoiar a direita. Porque o sistema nunca vai apoiar a direita. Nunca. Mas, se o sistema simplesmente deixar acontecer, a gente ganha. A gente ganha. Se o sistema se cansar do Lula e simplesmente não mentir para a população, não enganar a população, não ficar puxando o saco do Lula, a gente ganha. E o Lula cai. É isso que a gente tem que entender. O sistema não precisa estar do meu lado. Eu nunca estarei do lado do sistema. Mas, se o sistema deixar de puxar o saco do Lula, o Lula cai. Então, é isso que a gente tem que abrir a mente e dizer, caraca, mano, eu estou entendendo. Então, o sistema não é Lula. O sistema nunca foi Lula. O Lula é comunista. O Lula é do outro lado. Mas, o sistema, ele foi contra o Bolsonaro. E a mesma coisa. Se o sistema agora, ele simplesmente falar, sabe o que é Lula? Você está na sua agora, mano. Cansamos de você. Cansamos de você. Estamos de saco cheio dessas tuas cagadas, Lula. Estou fora. Se o sistema deixar o Lula na mão, o Lula sozinho vai se destruir. É aquela coisa. O mal se destrói por si mesmo. Então, a gente tem que entender isso. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu estava lendo uma matéria. Eu vou até hoje à noite. Estou pensando em refletir mais nessa matéria. Fazer um corte. Refletir mais. E essa matéria aqui que eu quero falar com vocês também. É uma matéria interessante. É uma matéria da Veja. Que ela é muito forte. Eu vou ler em outro lugar. Porque você sabe. A Veja, de vez em quando... A Veja paga, né? A realidade é que a Veja você tem que pagar. Tem muitas matérias que você tem que pagar. E o mais interessante é o seguinte. Aqui nos Estados Unidos, mesmo se eu quiser pagar, eu não consigo pagar algumas matérias. Porque o negócio do Brasil é tão atrasado. Cara, eu estava querendo assinar com a Gazeta do Povo. Não posso. Não posso. Porque eles querem um telefone. Eu coloco um telefone americano. Não serve. Eu falo, porra, então não tenho como assinar a Gazeta do Povo. Não tenho como assinar com o Estadão. Não tenho como assinar com nenhuma dessas matérias pagas brasileiras. Porque o negócio é tão atrasado que eles não entendem que eu moro nos Estados Unidos e quero ter o jornal. E qual o problema? Não, não pode. Eu tenho que ter CPF. Tenho que ter... Cara, eu nunca vi um paizinho tão atrasado que pra tudo você precisa do CPF. Mano, quero comprar um copo d'água. O seu CPF, por favor. Ah, vai cagar. Tudo é complicado no Brasil. Honestamente, eu não consigo assinar uma, um jornal. Porque os caras, pra assinar o jornal, precisa o meu nome, precisa o meu endereço, precisa o CPF, precisa o telefone. Eu não tenho o telefone do Brasil. E os caras querem meu telefone. Falei, pô, não tem. Aí eu boto o número que eu tenho e não dá certo. Esse telefone não é válido. É o nível, mano. É o nível do Brasil. O negócio é assim, cabuloso. Então é uma matéria da Veja. Mas eu não vou ler na Veja. Eu vou ler num outro lugar aqui. Mas olha só. Deixa eu mostrar pra você que isso aqui é muito forte. E eu vou fazer um corte disso aqui. E a gente vai poder pensar melhor nisso aqui depois. Olha só isso aqui. Efeito Orlov e freio em Alexandre. Os cálculos do Peter para a vaga do STF. Então é interessante, né? O efeito Orlov. Eu não sei se você lembra o que era o efeito Orlov. E honestamente, eu não lembrava o que era o efeito Orlov. Nem sabia o que era o efeito Orlov. Então eu fui ler. Eu fui ler. E o efeito Orlov é... A expressão popular efeito Orlov é inspirada em um antigo comercial de televisão sobre uma bebida que supostamente não causava ressaca. No comercial, um personagem aparecia bem disposto a si mesmo no dia seguinte após beber, dizendo, eu sou você amanhã. Então, cara, entenda isso aqui. Então é, eu sou você amanhã. Eu sou você amanhã. O freio ao Alexandre de Moraes. Quem é que você lembra dessa propaganda? Eu sou você amanhã. Quem é que lembra? Bota aí. Eu. Quem é que lembra isso aí? Quem é que lembra? Eu lembro. Bota aí. Eu sou você amanhã. Lembra dessa propaganda? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui agora a matéria lá que alguém copiou a matéria dele. Vou botar aqui, ó. Efeito Orlov e o freio de Alexandre. Os cálculos do PT para a vaga do STF. Olha só, interessante essa matéria. Não sei se você consegue ver direito, mas eu vou ler aqui para você e depois eu boto lá no grupo de WhatsApp para você ler melhor, tá bom? Entre os entregantes da cúpula do governo e próceres do PT, um critério não dito abertamente nas rodadas de discussão sobre quem deve ser o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, é a disposição do supremável, em uma vez empoçado, tentar colocar um freio em Alexandre de Moraes, relator dos processos sensíveis que miram o ex-presidente Bolsonaro. Então você entende que, peraí, então um dos processos que ninguém está falando aqui no nosso canal, já falei várias vezes e repito isso, e você começa a ver a grande mídia falando as coisas que eu vim falando aqui há muito tempo, peraí, então do processo de escolha para um ministro do STF, o PT está procurando alguém para freiar o Alexandre de Moraes? Peraí, não estou entendendo. Mas o Alexandre de Moraes não está indo para cima do Bolsonaro? Então o Alexandre de Moraes é petista? Olha, de acordo com as minhas análises, não é petista. O Alexandre de Moraes sempre esteve junto com o Alckmin, o Alckmin não é petista, eles estão no sistema, o Lula é comunista, você tem que dividir as coisas, separar as coisas. Mas peraí, mas se o Alexandre de Moraes está indo para cima do Bolsonaro, por que que o Lula, ele quer alguém que freie o Alexandre de Moraes não faz sentido? Efeito Olof. Eu sou você amanhã. Como é que é? Ah, então o Lula e o PT começam a ver que amanhã o autoritário vai perseguir a ele. A gente sabe disso. Isso aqui é histórico. São fatos históricos. Nós vimos em todo mundo exemplos aonde as pessoas bateram palma porque o A estava perseguindo o B. Não, não está me perseguindo a mim, mas no futuro ele também foi perseguido. Então, eu sou você amanhã. Então os petistas, eles estão dizendo que é o seguinte, o Bolsonaro já está inelegível. Então é momento da gente se preparar, porque o canhão do Xandão vai apontar para a gente. E nós precisamos agora colocar alguém no STF que venha frear o Xandão. Por isso que eu acho que o Zanin foi uma das escolhas. E agora eles querem colocar talvez o próprio Fábio Dino, que seria alguém para frear o Alexandre de Moraes. Quer dizer, é uma coisa que a gente vem falando aqui há muito tempo e a pessoa, não é possível, Fábio, o Alexandre de Moraes é petista, o Alexandre de Moraes é petista. Não é. Não é. E o PT sabe disso. E dentro do próprio PT, eles estão trabalhando com essa hipótese. Olha essa matéria. Essa matéria é interessante, porque a gente já falou isso várias vezes. E é legal a gente ver uma matéria falando as coisas que nós já falávamos. Vamos lá. Longe de ser uma preocupação pessoal com o futuro do capitão. Vamos botar aqui para você entender legal. Espera aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Tentar colocar um freio em Alexandre de Moraes, o relator de processos sensíveis que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Longe de ser uma preocupação pessoal com o futuro do capitão, qual na última semana recebeu o Tribunal Superior Eleitoral nova pena de ineligibilidade por abusos ao longo do mandato. O temor é que haja o chamado efeito Orlov, a expressão cunhada nos anos 80, a partir de um comercial que tinha o mote Eu Sou Você Amanhã. Aliados do presidente dão por certo que, mais cedo ou mais tarde, o STF sobre a batuta de Alexandre de Moraes poderá se virar contra o próprio governo. Por isso, candidatos à vaga da ministra aposentada Rosa Weber, que deixou a corte em setembro, têm sido sondadas nas entrelinhas sobre que movimentos fariam para tentar se contrabalancear a moraz no tribunal, aliando-se, por exemplo, ao maior novo integrante do colegiado Cristiano Izanin, que livrou Lula no enrosco da Lava Jato e tem como mantra o combate ao punitivismo desmedido. Nesse contexto, dizem, o presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, Bruno Dantas, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, teriam perfis mais moderados que, hoje, o favorito à vaga Flávio Dino, ministro da Justiça. Ao lado do décano Gilmar Mendes, Alexandre é um dos mais influentes da corte e tem conduzido com mão de ferro e apenas na casa de 17 anos a julgamentos dos autores do Quebra-Quebra de 8 de janeiro. Junto aos interlocutores, o ministro costuma repetir uma piada sobre uma montanha simpatia que governista petista nutrem por ele. Quando eu reuni, quando se reuniu com parlamentares na esteira do relatório final da CPI da pandemia, que tinha Bolsonaro como alvo principal, por exemplo, ele ouviu de dois senadores elogios rasgados à sua atuação contra o então presidente e retrucou de pronto. Pena que o senhor não pensava assim quando votou contra mim na sabatina do Senado. Entre risos e certos constrangimentos, o congressista emendou. Mas eram outros tempos, né? Em 2017, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o nome de Alexandre. Depois de mais de 12 horas de sabatina, foram 19 votos a favor e 7 contra. No plenário foram 55 votos favoráveis e 13 contrários e 13 abstenção. Ele atraiu a maior parte dos votos de rejeição ao seu nome integrantes do PT. Na época, hoje presidente do partido Gleici Hoffmann e o líder e governista Randolfo Rodrigues eram críticos abertos à escolha do ministro da Suprema Corte. Então você começa a ver coisas assim e você fala, caramba, então quer dizer, as pessoas que votaram contra o Alexandre de Moraes eram os petistas. Ah, entendi. E a direita apoiou o Alexandre de Moraes. E os petistas eram contra o Alexandre de Moraes. Então, a busca a um ministro da Suprema Corte é como frear o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes vai pra cima do Lula. É isso que tá sendo falado. E é isso que eu venho falando pra vocês já tem algum tempo. Tem algum tempo. O problema é... Olha a nossa situação, né? Imagina você. Quem é que tá aqui e você gosta do Alexandre de Moraes? Tem alguém aqui que gosta do Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes disse que ele é muito popular. Ele disse que o advogado lá, o advogado, o juiz, né? O Sebastião Coelho tava mentindo. Que a população gosta muito dele. Quem é que tá aqui e você gosta do Alexandre de Moraes? Você que gosta do Alexandre de Moraes, coloca um. Você que fala, não gosto do Alexandre de Moraes, coloca dois. De acordo com o Alexandre de Moraes, todo mundo gosta dele. É a mentira do Sebastião Coelho. Você que gosta do Alexandre de Moraes, coloca um aí. Se você não gosta, coloca dois. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Pesquisa relâmpago. Pra ver quem gosta e quem não gosta do Alexandre de Moraes. Agora, claro que a maioria das pessoas não gosta do Alexandre de Moraes, né? Agora a pergunta é... E se o Alexandre de Moraes for pra cima do Lula? Como é que vai ficar a gente, cara? Rapaz, nessa briga, você vai torcer pra quem? Rapaz, a gente fica numa situação complicada, hein, cara? Pelo amor de Deus, cara. Como eu vou ter que escolher um ali? Rapaz, eu vou torcer pra briga. Eu não sei, mas... Rapaz, se o Alexandre de Moraes for pra cima do Lula, eu vou torcer pra quem? Pra quem que eu vou torcer essa briga? A situação fica assim... Rapaz, complicado, hein? É igual a pessoa. O pessoal fala assim, eu não assisto mais a Globo. E eu falo pra vocês. Eu, vocês sabem que eu penso totalmente diferente. A pessoa assiste o que eles querem assistir. Só que você não pode se contaminar com aquilo que você assiste. Mas você assiste o que você quiser. Eu não acho que você é petista, comunista, futebolista, porque você assiste novela da Globo. Não, você assiste o que você quiser. A vida é sua. Mas e quando a Globo começar a bater no Lula? Você vai assistir a Globo? Ou vai deixar de assistir a Globo? Vai voltar a assistir a Globo? Essas são as coisas que a gente vê acontecendo na política. Você fala assim, caramba, mano. Realmente, em muitos cenários, nós temos que ser pragmáticos. Em muitos cenários, temos que ser pragmáticos. A gente tem que parar e falar assim, cara... Não dá, mano. Entendeu? Se o Alexandre de Moraes estiver brigando para derrubar o Lula, eu vou torcer para o Alexandre de Moraes derrubar o Lula, pô. Mas você sabe o que é o Alexandre de Moraes? Sei. Ele que derrubou o Bolsonaro. Então, mas... E aí? Eu vou torcer para o Lula ganhar essa briga? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum que eu vou torcer para o Lula. Entendeu? Então, é complicado. Então, a nossa vida de gostar de política, ela fica cada vez mais complicada. A gente fica assim, meu Deus do céu. O negócio é complicado, né? É complicado. É complicado o negócio. Eu também torço pela briga. Mas se a briga, eu torço para o Lula cair. Eu torço para o Lula cair. Então, o nosso ponto da live aqui é exatamente esse. O Lula só vai cair quando nós conseguirmos mostrar às pessoas o que o Lula realmente está fazendo com o Brasil. Porque não adianta você... Por exemplo, vou dar um exemplo clássico para você. O que está acontecendo nesse conflito agora lá em Gaza, o que tem de matérias mentirosas na internet, falando bem de Gaza, bem de Ramaz e mal de Israel, é inacreditável. E tem pessoas que acreditam. Várias pessoas estão sendo entrevistadas nas ruas, essas manifestações pró-Ramaz, e as pessoas perguntam para eles, né? E as pessoas que aconteceu no dia 7, as pessoas falam que é mentira, porque saiu na grande mídia, e eles não acreditam na grande mídia. Lembra que eu falei para você que você não pode ser uma massa de manobra? As pessoas que falam, eu não acredito na grande mídia, eu só acredito no grupo do Telegram, eu só acredito no YouTube, eu só acredito no Quai, eu não acredito na grande mídia. Você vira uma massa de manobra. Você vira massa de manobra. Agora, nosso canal, nós não é acreditamos em A e não acreditamos em B. A nossa visão do nosso canal é toda matéria tem que ser analisada individualmente. A grande mídia mente e fala a verdade. O YouTube mente e fala a verdade. O grupo de Telegram mente e fala a verdade. O WhatsApp mente e fala a verdade. O Facebook mente e fala a verdade. Todos os meios de comunicação mentem, mas também falam a verdade. Então, todas as matérias, elas têm que ser analisadas individualmente. Ou você se torna massa de manobra que está sendo usado por pessoas. Porque, pessoal, entenda uma coisa. É muito mais fácil eu criar um canal e criar uma bolha nesse canal e usar as pessoas como massa de manobra do que trabalhar para que cada inscrito do meu canal pense por si próprio. É muito mais fácil eu falar não assista a Globo, tudo que a Globo fala é mentira. Assista o YouTube, porque tudo que o YouTube fala é verdade. É muito fácil, porque todo mundo entende isso. você vira uma massa de manobra, você vira um gado, você vira gado. Não dê ouvido a esse papo. Você pega a matéria da Globo, você analisa cada matéria. Você pega a matéria do WhatsApp, você pega a matéria do YouTube, você pega a matéria qualquer que seja, analise individualmente todos os casos. É a mesma coisa que a gente briga todo dia com a Suprema Corte. Eles pegaram todo mundo que estava lá no dia 8 e botaram todo mundo no mesmo saque, falaram todo mundo fez isso, 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 isso. Eles não analisaram individualmente cada pessoa. E esse é o erro da Suprema Corte. E o seu erro também é se você analisar dessa forma. Então você também está errado. Você está igual o cara que está fazendo manifestação pró-ramais e diz, passou na grande mídia, eu não acredito. Mas dessa vez a grande mídia falou a verdade. falou a verdade. O que aconteceu no dia 7, aconteceu. Não é verdade. Não é verdade. Eles são bonzinhos. Não, não são bonzinhos. A própria grande mídia mostrou que eles não são bonzinhos. Não adianta. A pessoa, ela é massa de manobra, então ela não acredita em nada que é... Não vire massa de manobra. Cada matéria, você quebra ela individualmente. Aí você... Ó, essa matéria aqui, ela fala muita verdade, mas é tendenciosa. Ou essa matéria aqui é mentirosa. Ó, essa matéria aqui, ela é verdadeira. Realmente aconteceu isso. Então, você tem que analisar dessa forma. Pra gente não virar massa de manobra, pra gente não virar gado. A gente tem que ser... Cada inscrito no canal tem que pensar por si próprio. Entendeu? E abrir a mente por isso. E assim a gente vai ter vitórias.